Começa agora, Inédita Pamonha, por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Senhoras e senhores, estamos no ar! Esse é o meu, o seu, o nosso Inédita Pamonha e eu sou Clóvis de Barros, apoiado e patrocinado por Eastman Chemical do Brasil e por BNP Paribas Asset Management. Seja muito bem-vindo, gratidão a todos os nossos apoiadores que chegam ao número de mil, mil, mil apoiadores, mil apoiadores regulares. Você pode imaginar o que são mil pessoas abrindo mão de um recurso para manter um projeto de filosofia no ar? Mil pessoas, mil pessoas. Eu fico boquiaberto. Em francês, bouche bê. Eu fico boquiaberto. É muito surpreendente para mim. Ainda que, claro, se possa dizer que é pouquíssimo se for considerar que a população do planeta é 8 bilhões e que da população do Brasil é 240 milhões e que a população de São Paulo é 20 milhões e que não sei lá. Mas eu acho que mil pessoas é incrível, com regularidade, mantendo um projeto no ar, gratidão eterna. Vamos em frente. Em breve anunciaremos algum novo patrocínio e isso também nos enche de júbilo. Menos pelo recurso, que é importantíssimo. E mais pela convicção. Convicção de que a filosofia merece crédito, convicção de que a educação e o aprender a pensar merece crédito e possa ter um lugar até mesmo no mundo do mercado. Isso é muito legal. Dias 25 e 28 haverá a famosa palestra aberta para público, aberto, para que aqueles que não trabalham nas empresas contratantes possam assistir uma palestra. Portanto, sejam muito bem-vindos. O título será no Teatro Uol, como no ano passado, nosso velho parceiro Teatro Uol, o antigo Teatro Folha, no Shopping Higienópolis. Por isso, será uma alegria. O título da palestra será o ambíguo valor da poeira. Barbaridade, Tchê. Quando eu sugeri este tema, a galera do escritório diz, mas o que isso significa? Um título tem que ser claro, explícito e dizer com clareza o que pretende, que importância isso tem, de que você está falando, piriri, pororó, isso não vende. Ninguém tem interesse, ninguém quer saber disso, ninguém não sei o que, já. Então, aí eu trouxe um argumento daqueles impressionantes. Sabe qual é o livro mais vendido no mundo nos últimos 20 anos? Então, vou dar o título para você. É um livro de um escritor chamado Milan Kundera. Tchêco, mas que viveu a vida toda em Paris e, por isso, ele é conhecido nas quebradas como Kundera. Você sabe qual é o título do livro? A Insustentável Leveza do Ser. Então, pergunto a você, o que a insustentável leveza do ser indica mais explicitamente o tema do livro do que o ambíguo valor da poeira? Vai me desculpar, eles são muito próximos, razão pela qual eu não abri mão. É esse o título legal. Ah, mas eu não tenho a menor, vai lá, ué. Vai lá e vai descobrindo o que eu estou falando. É isso, entendeu? Eu queria muito que fosse possível repetir, mas é complicado, tudo é muito complicado, porque as leis não são as mesmas, mas eu queria repetir o pianinho que tivemos no show com a monja lá em Portugal. O problema é que aqui, qualquer melodia que você for pôr, e um pandemônio de direitos autorais, não sei o que, não sei o que lá, então aí tudo complica. Mas, enfim, vamos verificar o que é possível. Agora, o conteúdo é totalmente inédito e você está super convidado, 25 e 28 de novembro são duas datas, 20 horas, Teatro Uol, Shopping Higienópolis, Avenida Higienópolis, Bairro de Higienópolis, tudo é Higienópolis nessa história. Muito bem. Jean-Jacques Rousseau, um dos mais brilhantes escritores filósofos de toda a história do pensamento, que era suíço de Genebra, mas que ficou conhecido por ser francês da Revolução, ele escreveu uma obra literária intitulada A Nova Heloísa, La Nouvelle Heloise. Na verdade, o título do livro é Julie ou La Nouvelle Heloise. De qualquer maneira, a galera conhece mais por La Nouvelle Heloise, inclusive em algumas traduções o Julie, a Julie, né, dançou no título solenemente. E tem uma frase sobre a qual até talvez eu já tenha me manifestado, mas que vale a pena destacar, que é a seguinte. Desgraça a quem não tem nada a desejar. Ele perde, por assim dizer, tudo o que ele possui. Bom, claro que você arranca com um negócio dizendo Ou seja, infelicidade a quem não tem nada, a quem não tem mais nada a desejar. Ele perde, por assim dizer, tudo o que ele possui. Bom, muito bem. Naturalmente que o que Rousseau está dizendo, na contramão de muita gente, é que é muito triste quando você não deseja nada. Sabe aquele lance de você tantufas, né? Tanto faz quanto fez, tanto faz como fez, né? É ruim aqui, é ruim lá, é ruim acolá, é ruim de todo jeito, me deixa que eu vou apodrecer no sofá, né? Perde o que possui, não é que alguém entre e rouba, mas é que acaba o valor. E acabando o valor, fica aí, pode levar tudo, né? Aliás, eu sempre achei que muitas vezes, essas pessoas que dão tudo que tem, sabe? Elas muitas vezes são vistas apenas como super generosas e tal, e é bem bacana, mas muitas vezes uma pessoa dá tudo que tem, mas o espírito não é de jeito nenhum de generosidade. A generosidade não é o caso. A generosidade significa atribuir valor à vida. É você, sabe, pega aí, tô me lixando. Se vai beneficiar alguém ou não vai, dá na mesma também, sabe? Não quero nada pra mim, não quero nada com nada, né? Então, veja como muitas vezes você não dá nenhum valor ao que você tem, pode identificar essa situação de melancolia profunda e de desapreço generalizado pela existência. Olá, eu sou Clóvis de Barros e venho aqui propor a você nos apoiar a manter vivos os nossos conteúdos de filosofia na internet. Para você participar com uma singela colaboração, você deve entrar em apoia.se barra inédita pamonha. Repetindo, apoia.se barra inédita pamonha. Você pode nos ajudar demais a honrar os nossos compromissos, pagar nossos editores, as nossas plataformas e manter nosso conteúdo vivo, para que ele continue impactando as pessoas como tem feito. Podemos ir adiante na interpretação desse negócio, porque se a gente lê a obra, a gente vai ver o seguinte, né? Você tem um romance do século XVIII, e a gente sabe que século XVIII é de 1700 a muito pouquinho, até 1800, né? Quando começa, então, o século XIX. E qual é a graça dessa história? É que essa história conta sobre os amores, digamos assim, os amores contrariados entre Julie e Saint-Preux. Julie e Saint-Preux estavam impedidos de se unir. Eles se amavam, mas não ia rolar. Então, eles estavam condenados o tempo inteiro a fingir, a dissimular os seus apetites. Aí toda a questão está em você desejar demais alguém com quem você não pode estar, ou que você não pode ter. E o que Rousseau vai dizer nessa história é que pode haver mais felicidade na antecipação do prazer inerente ao desejo, porque, claro, havendo desejo não há prazer, e havendo prazer não há mais desejo. Eu vou até melhorar a frase. Havendo desejo não há prazer ainda. Havendo prazer não há mais desejo. E Rousseau dirá, haverá talvez mais felicidade na antecipação do prazer próprio ao desejo do que no prazer, no gozo, naquilo que os franceses, e Rousseau mesmo chama de juissons. Juir, em francês, é gozar. Juissons é gozo. A felicidade é maior no desejo que antecipa o gozo do que no gozo que elimina o desejo. Rapaz, uma vez alcançado o gozo, o objeto desejado perde muito, eu diria, das suas possibilidades. Portanto, da sua índole misteriosa. Índole misteriosa que era turbinada e garantida pela inacessibilidade. De tal maneira que o prazer aumenta e aumenta e aumenta na expectativa, na esperança. Claro, porque, não é? Você deseja, 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 mas não concretizou. Então você está autorizado a imaginar do jeito A, do jeito B, do jeito C, do jeito, imagina um casal que nunca se viu nu. Um casal que nunca se viu nu é uma maravilha. Uma maravilha. Porque a cada instante você poderá imaginar de um jeito, tem uma potencialidade infinita, o imaginário devaneia as bandeiras despregadas. Agora, o encontro, a posse, o gozo, a satisfação, esse empobrece a pequena, reduz. Tanto é assim que muitos falam da tal da depressão pós-orgasmática. Tanto é assim que se você perguntar para dez moças que esperaram anos pela sua primeira cópula e dez rapazes também, verá que muitos sobre dez, muitos sobre dez, revelarão um certo azedume. Puxa, mas era só isso. Não sei se gostei, viu? Não sei se gostei. Não sei se gostei. Porque, né? Imagina você, alguém, que espera pela primeira intimidade com a pessoa que ama e que nunca pôde ter em suas mãos, em seus braços, mas que passou bons anos da vida na cinematografia pornográfica. Então, ela, cada dia, um ator diferente ali, protagonizando, uma atriz diferente. De repente, aparece quem? O infeliz ou a infeliz do amado. Que pode até não ser muito ruim, pode até honrar as cores do brasão da família, pode até impressionar num primeiro instante, pode até ter o seu charme, mas que comparado com a estúpida potência do imaginário, nossa, não tem nenhuma chance. Talvez por isso, Rousseau tenha dito que o final de toda a expectativa é sinônimo de infelicidade. Esta ambiguidade do desejo, que se alimenta da distância, que se alimenta da falta, que precisa da falta, que não existe sem a falta, esta ambiguidade, ela se compreende pelo vínculo íntimo que mantém com o imaginário liberado. Porque, é claro, se o objeto do desejo falta, eu ponho no objeto do desejo a cor que eu quiser, o odor que eu quiser, a extensão que eu quiser, a forma que eu quiser, e eu repito, por mais preparado que esteja o objeto do desejo, ele é um só, contra uma diversidade cruel. A fantasmagoria, digamos assim, essa produção ininterrupta do imaginário, potencializam os seres amados sem que essa ilusão, segundo Rousseau, seja nefasta. Justamente porque ela nina os amantes, ela acalenta os amantes num berço de quimeras onde é aconchegante, saboroso e colorido viver. Pergunta dos nossos ouvintes do podcast. A Ana Rita Mussi nos pergunta. Professor, aqui quem fala é a Ana Rita Mussi, e eu tenho uma questão que eu gostaria de ouvir a sua opinião, porque volta e meia a gente escuta e acho que até mesmo já escutei algum inédito da Palmonha, não tenho certeza, alguma entrevista, alguma aula sua que eu assisti na Casa do Saber, que a gente tem que estar sempre cuidando com o presente, não estar com a cabeça no futuro. Mas a vida, ela, se nada acontecer, a gente vai envelhecer. e o envelhecer está no futuro, no futuro de hoje, de cada pessoa. E se você não pensa no teu envelhecimento, não pensa no futuro, você pode chegar para nele no envelhecimento despreparado. Se você não morre, você envelhece, você morre lá na frente, mas você morre durante o envelhecimento. Como é que é isso, hein, professor? Agradeço aí a oportunidade e aguardo suas colocações. Um abração. Anahita, qualquer ponto da sua vida que você considerar é vivido no presente. Portanto, o envelhecimento também acontece no presente. Então, nesse caso, o que é o passado? O passado é o presente. O passado é o presente quando você, no presente, se lembra do que aconteceu. E o futuro é o presente. E o futuro é o presente quando você projeta o que vai acontecer. Aí você vai dizer, não, eu estou falando do futuro lá na frente, quando ele chegar. Quando o futuro for realidade, ele não é mais futuro. O futuro só é realidade na cogitação, na mente. E quando o futuro é realidade na cogitação e na mente, ele é presente. E quando o tal do futuro cogitado no passado acontece, ele também é presente. É por isso que é melhor cuidar do presente, porque é só o presente que existe. Ana Rita, eu sei que isso é muito na contramão, né? Não fica brava comigo, não. E quer saber, esse negócio de estar preparado, responde aqui pra mim. Dois estudantes entram pra fazer um curso, vamos imaginar um curso de cinco anos de direito. Um pensa 100% do tempo no estudo vivido dia a dia, no presente. Ele está 100% focado nas aulas, nas leituras, etc. O outro está 100% preocupado com o que vai acontecer dali cinco anos. Então, eu pergunto a você, qual dos dois vai estar mais bem preparado? O que viveu o presente ou o que viveu no futuro? Aí você dirá, ah, mas quando o futuro chegar, esse que pensou no futuro, ele já se preparou lá atrás. Quando ele se preparou, ele estava no presente. Pensar no que vai acontecer no futuro não prepara ninguém. O que prepara é a intensidade da vida vivida agora. Ana Rita foi esse o nosso inédito que gostem, a menos que sejam masoquistas. Há muito masoquista no mundo, mas enfim, não são todos. Para aqueles que gostam da gente, estamos no ar para cima e para o alto, eretos e verticais. Vamos em frente, porque tem gente que ainda acredita em nós. e aqui nunca teve grosseria, aqui nunca teve xingamento e se teve um palavrão ou outro, foi no berço de um escopo didático quase poeril. Aqui nunca teve falar mal por falar mal, aqui nunca teve baixaria, então acreditar nisso aqui é uma espécie de pequena luz. Então era isso, fiquem bem, um beijo grande, quinta-feira que vem estou de volta, valeu! Este conteúdo foi trazido até você pelo Espaço Ética, a assessoria oficial do Clóvis de Barros. Para mais informações sobre cursos, livros e palestras, acesse clóvisdebarros.com.br e siga o professor nas redes sociais. estes Fit ES Tiago 妳 FAN FÁ FAN FAN FAM f histoire Legenda Adriana Zanotto